Olá meus amores, eu sou Thais Fernanda e esse é o ZF Martins e no vídeo de hoje, olha só que maravilha, nós vamos testar o produtinho juntas, eu e você, você e eu aqui amiga, nós vamos ver se esse creme aqui da escala presta ou não presta. Então se você gosta de vídeo testando produtos bem realzão, eu e você, sim, sincerão, já se inscreve no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificações pra ser avisado sempre de vídeo novo, por quê? Porque aqui no canal tem vídeo dia sim, dia não amiga, então não perde tempo e já comenta aqui embaixo agora qual é o seu creme preferido da escala, essa é a pergunta de hoje, comenta aqui embaixo, é esse aqui, mais cachos? É outro, então comenta aqui embaixo qual é o seu creme preferido da escala, que eu quero muito saber, tá? Deixa o seu joinha pra mim e simbora pra esse vídeo. Ó, eu já tô aqui com o meu cabelo lavadinho e se você não sabe, eu faço resenha de produtos aqui direto, testando produtinhos pra ver se funciona ou não, então no final desse vídeo vai ter uma playlist que só tem resenha de produtos pra vocês, bem sincerão, dando opinião verdadeira aqui, tá? A gente vai começar a testar esse produto aqui, hashtag mais cachos da escala. Olha só, esse produto é de 1kg como é de praxe da escala e ele é um 2 em 1, creme de pentear e creme hidratante. Ele contém decantenol, que a gente sabe que é super hidratante pro cabelo, contém óleo de rícino, que é ótimo pro crescimento, vocês já sabem, e manteiga de karité. Esse produto promete força e hidratação para os fios, então vamos ver se ele cumpre o que promete, né gente? E sim, é liberado 100% vegano, como é de praxe da escala também. Então bora lá pra gente saber o cheiro e a consistência e tudo mais sobre esse produto. Hum, tem um cheirinho bem perfumado, mas não é nada exagerado assim, sabe? Tem um cheiro parecendo um produto de criança, não sei. Vamos ver a consistência. Gente, chocada! É super consistente! Eu acho que eu nunca cheguei a pegar um creme da escala que é tão consistente quanto esse, olha só, não cai de jeito nenhum, socorro! Não sei, pode ser que dê bom no cabelo ou não, né? Então agora eu vou tirar o meu cabelo aqui da toalha. Bum! Meu cabelo tá lavado, condicionado, tudo certinho, tá gente? O que eu gosto de fazer é separar essa juba, porque como vocês podem perceber, eu tenho muito cabelo, muito cabelo mesmo! E tem sempre a mesma pergunta que eu vou responder aqui pra vocês, eu já respondi em outros vídeos também. Qual é o tipo do meu cabelo? Gente, meu cabelo tem dois tipos diferentes, 3C com 4A, então meu cabelo é um cacheado crespo. Pronto, já separei o meu cabelo aqui em 4 partes e agora a gente vai começar a aplicação do produto. Vou dar uma desembaraçada de leve, sempre começando de baixo pra cima, tá gente? Pra não regaçar o cabelo. Pronto, cabelinho desembarassado, vou pegar aqui o nosso creme de pentear e eu tô apertando, tá gente? Pra cair. Conforme eu vou finalizando o cabelo, eu vou falando pra vocês as minhas considerações, tá? Então eu já começo falando pra vocês sobre a facilidade de aplicar no cabelo, gente. O produto desliza bastante nos fios, é bem bom de estar aplicando, tá? Então se você não sabe como é a minha finalização, eu já fiz um vídeo da minha finalização atualizada 2019 aqui pra vocês. Vai estar passando aqui em cima nos cards, é só clicar pra assistir depois e também vai estar aqui embaixo no box de informações, tá? Gente, sério, é muito importante que vocês sempre abram o box de informações, porque sim, tem muitas informações, como o próprio nome já diz. Várias informações relevantes e eu tô sempre deixando algum link de um vídeo que eu tô falando aqui, tá bom? Então sempre olhem. Ó, gente, até parece que vai dar bom no meu cabelo, tá? Só que a gente tem que esperar secar pra ver se vai ficar bom mesmo, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. O cheirinho do produto é bem agradável, gente. Como eu falei pra vocês, tô gostando bastante do cheirinho. Não é nada enjoativo, porque tem produto. Que misericórdia de Jesus! O cheiro é enjoativo demais, não dá. Ó, gente, na parte de baixo do meu cabelo eu já passei. E agora essas duas partezinhas aqui. Então agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pra não ficar enjoativo pra vocês, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora coloca o zoiano aí e se solta. Olha, gente, olha aí de pertinho como é que já tá o meu cabelo molhado. Eu acho que vai dar bom, eu tô sentindo que vai ficar bem definidinho. Eu não vou secar com difusor, nem com secador, nem nada. Vou deixar secar naturalmente e já volto, tá bom? Eu não vou secar naturalmente e já volto. Gente, o que é esse cabelo? Eu tô chocada com a definição que o meu cabelo tá, gente, sério. Tô muito chocada, muito chocada mesmo. E, ó, hashtag mais cachos da escala. Eu selo a aprovação TF Martins aqui no canal porque eu amei. E com certeza esse creme também entrou pra minha listinha de favoritos dos cremes da escala. Comenta aqui embaixo se você já usou esse creme, se você ficou curiosa pra usar. E comenta também se você gostou do resultado dele no meu cabelo que eu tô louca pra saber a sua opinião, tá? Comenta aqui. E, ó, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo testando produtinhos sincerão mesmo. Então clica pra assistir pra você ver se tem algum creme que você se identifica com ele, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!